A previsão é difícil de falar, o jogador está, enquanto isso, entrega ao departamento médico, à fisioterapia, aos fisiologistas, entendeu? E eu tenho conversado com ele quase que diariamente, mas é muito cedo para a gente dar um diagnóstico do Jeromel. Portanto, deixar ele tranquilo no dia a dia. Ele vem evoluindo, vem evoluindo da lesão dele, vem evoluindo nos treinamentos dele. E é ele que vai nos dar a resposta de quando ele está pronto ou não. Então, a gente tem todo o cuidado com ele, a gente tem observado ele todo dia. Então, departamento médico, fisioterapia, os fisiologistas, preparação física, enfim. Ele tem todos os departamentos que tem todo o cuidado com ele lá. E no dia a dia a gente vai intensificando esses trabalhos para ele e ele que vai dando a resposta para a gente.